Música 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 Com a passaria toda manhã Agradeçamento mesmo de amanhã O sino da igrejinha vem anunciar Com o céu, com o céu, com o avião Com o seu avião, com o avião Com o avião da roça, seu caro, não Só se era fogo e voa Com o céu, com o céu É a lira, a nariz, cultivar o sol Debrou todo lugar no sonho A liga é todo o poder A emoção bateu em você É o boneco, o bote chegou 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 Com o alu O boteвал Mãe, amadu É o boneco, mais É o boneco, o pecado É o boneco elemento É o boneco É o boneco É o boneco É видно Porque é Confúio É o boneco É o boneco Amém. 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 Amém.